Eugênia Silva Olá gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a Terra Prometida Mas antes eu gostaria de mandar um super beijo para Milena Campos Para o Nuno Gameplay e para Lindalva Oliveira Um super beijo para vocês Então vamos para o vídeo O noivo de Adélia, Temar, morre após ser atingido por Camir A felicidade de Adélia e Temar vai durar pouco tempo Nos próximos capítulos da novela A Terra Prometida Após ser escolhido pela Hebreia para se casar com ela O guerreiro acaba morrendo durante batalha em Canaã As cenas estão previstas para serem exibidas na semana que vem Na novela bíblica da Rede Record Confronto com os cananeus também vitimar Kenais Enquanto estiverem em duelo com os hebreus Isaac e Temar vão se surpreender ao ver a derrota do exército dos judeus para os soldados de Ai Já nas campinas de Canaã, Camir acerta um noivo de Adélia Quando este se distrai Ferido, o filho de Pedael cai desacordado e tenta ser socorrido pelo irmão Levado para a tenda de Darda, o guerreiro logo é desenganado pela curandeira Não demora muito para o diagnóstico da mãe de Shaya se confirme E Temar morre nos braços do pai para o desespero de irmão e da noiva Que é consolada pelo pai Midar A batalha quase vítima também Zaqueu Cujas armas são sabotadas por Tobias Então é isso pessoal, não esquece de comentar abaixo o que você achou Se inscreve no canal, deixa seu like Tchau tchau e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho